Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Excelente noite para você, seja bem-vindo e bem-vinda. Deixa eu te fazer uma pergunta, você gostaria de viver não apenas uma semana, um mês, um ano, mas uma vida inteira vitoriosa? Então assista a essa esclarecedora mensagem. A partir de agora, pare tudo que estiver fazendo e preste muita atenção. Porque depois de assistir essa mensagem, você estará pronto, pronta para vencer toda a crise e qualquer obstáculo. Por isso, vamos receber com carinho o fundador e presidente vitalício da Paz e Vida, João Ribe Palharim, e a mensagem de hoje, o segredo de uma vida inteira vitoriosa. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje. O segredo de uma vida inteira vitoriosa. Então pegue por favor, a palavra de Deus, abra no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, nós vamos ler o versículo 12. Livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 12. Assim que você achar, veja se ao teu lado tem alguém sem a palavra de Deus e compartilhe, mostre aonde nós vamos ler. Então, aqui está escrito o seguinte, escute. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Tem um anjo falando com Daniel, não é um anjo qualquer, é um ser espiritual extremamente poderoso e ele está falando com Daniel, não é um anjo qualquer, não é um anjo qualquer. E ele está falando com Daniel, eu vou reler, preste atenção. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Muito forte, não? Só que nós já temos uma lição extraordinária, mas a coisa é muito mais profunda. Eu vou reler e peço que você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, repita em seguida, mas bem forte, bem alto, vamos lá. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Amém? Muito forte, muito forte. É um tesouro isso aqui. É uma lição de vida. É um estilo de vida. Eu quero que você me diga com sinceridade, se acredita mesmo que um ser espiritual altamente poderoso apareceu para Daniel e disse estas coisas para ele. Quem acredita? Levante a mão. Que bom que você acredita. Porque é verdade. É verdade e vai acontecer com você também. Quero que você desocupe as mãos e dê para esta palavra a melhor salva de palmas que você já deu em toda a sua vida. Mas tem que ser a melhor. As nossas palmas melhoram quando a gente olha para o céu e começa a dar glórias. Experimenta. O salmo de número 47 diz assim. Aplaudi ao Senhor Deus com as mãos e cantai ao Senhor com voz de triunfo. Então diga glória, glória, glória ao teu nome. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Não pare, não pare, continue. Faça estas palmas chegarem até o trono de Deus. Faça a Deus ouvir estas palmas. Diga glória, glória, glória. Glória ao teu nome, Senhor. Pai, está ouvindo? Está chegando aí? Então sobre cada vida que te glorifica. Derrame agora a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Pai, tanto este povo aqui, como a multidão que está assistindo pela TV, pela internet e ouvindo pela rádio. Querem ouvir? Não o homem, mas o Senhor. Querem ouvir a tua palavra. Então eu suplico, vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envie a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Podem se assentar, por favor. Deixa eu te falar um pouco sobre Daniel. Ele era de família real. Uma família nobre em Jerusalém. Os historiadores dizem que ele era descendente do rei Ezequias. Você sabe quem foi o rei Ezequias, não sabe? Sabe ou não sabe? O rei Ezequias foi aquele rei bom, que ficou doente numa certa altura da vida. E ele é visitado pelo profeta Isaías, pensa que o profeta vai orar por ele. E o profeta veio trazer uma mensagem do Senhor, dizendo, olha, pode arrumar a tua casa, porque Deus disse que você vai morrer. Você não vai escapar dessa doença. O profeta nem orou pelo rei. O rei Ezequias virou o rosto para a parede, deitado na sua cama, e chorou muito e orou a Deus. E antes que Isaías saísse dos termos do palácio, Deus falou para o profeta, volta lá e diz para o meu servo Ezequias, que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Esse era o rei Ezequias. Um homem que Deus ouvia e via. E Daniel é descendente do rei Ezequias. Mas Ezequias cometeu um erro grave. Ele foi visitado por uma embaixada da Babilônia e mostrou tudo o que ele tinha, os tesouros de Jerusalém, os tesouros de Israel, os tesouros do templo. E os babilônios, quando voltaram para a sua terra, para a Babilônia, disseram, vamos tomar tudo que o Ezequias tem. E aí o profeta Isaías conversa com o rei e falou, por que você fez isso? Você despertou a cobiça daquele povo estrangeiro e assim diz o Senhor, eles voltarão e tomarão tudo o que você tem e levarão os teus descendentes cativos. E a profecia se cumpriu. Daniel está pagando por um erro do seu antepassado. Ele foi levado como escravo para a Babilônia. Ele e os jovens mais cultos de Israel e aqueles que eram mais preparados, Nabucodonosor colocou no palácio para que aprendessem a língua dos caldeus, a cultura dos caldeus, os costumes pagãos dos caldeus. e Daniel, junto com Sadraque, Mesaque e Abidinego, vai morar no palácio, num dos aposentos de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem essa vaidade. Ele é o rei mais poderoso da terra e ele quer ser servido pelos descendentes dos reis derrotados para mostrar, olha como eu sou poderoso. Os filhos dos reis são meus domésticos, são meus empregados, são meus escravos, são meus servos. E Daniel está lá para servir Nabucodonosor. Quando Daniel foi levado para a Babilônia, ele tinha 16 anos de idade. Ele era um garoto, era uma adolescente. Imagine você, um adolescente, ser arrancado da sua casa, da sua terra, levado para um país de língua difícil, de costumes estranhos, um país pagão, cheio de idolatria, feitiçaria, magia negra, invocação de espíritos, entidades, tudo que contrariava o ensinamento que ele havia recebido de seus pais, ensinamento da palavra de Deus e, de repente, está ali, rodeado só por pagãos. Daniel tinha 16 anos. Era um garoto de família culta, família rica e jovem, muito jovem. O que é que um jovem quer? Eu tive três filhos, eu sei. E eu já fui filho e fui jovem, eu sei. Se você é pai, se você é mãe, você sabe o que um jovem quer. O jovem quer o quê? Aproveitar a vida. É verdade ou não é? O jovem quer as amizades, quer os passatempos, as diversões, as curtições, e isso em todas as gerações. Eu fui no cartório de imóveis aqui da capital de São Paulo e o oficial principal ali é um amigo meu chamado Flauselino, ele é pastor da Assembleia de Deus também, e ele me falou, sabe, pastor João Ribe, a gente tem os jovens na igreja e eles aprendem música, eles vão para a escola dominical, eles estão na igreja, acompanham os pais, mas depois que crescem, eles não querem mais aprender música, não querem mais ir para as reuniões, para a escola dominical, eles querem ir para o mundo e eles vão. Ele até comentou, é um problema, porque os jovens não estão nas nossas igrejas, os jovens estão no mundo. Então, não importa se é hoje, no nosso século, ou na época de Daniel, o que os jovens querem é isso. Veja os jovens hoje, na nossa época, 11 horas da noite, eles estão saindo para as baladas, são maiores de idade? Não, garotos e garotas de 14, 15 anos. Mesmo que tenham sido criados na igreja, ao atingir essa idade de 14, 15, 16, querem ir para o mundo e brigam com o pai e com a mãe. A minha filha dizia, por que eu não posso ir pai? As minhas amigas vão. Eu falei, eu não tenho nada com as amigas. E nem sou o pai das suas amigas, eu sou o teu pai. Mas os nossos jovens, ainda que tenham sido criados aos pés do Senhor, ao completarem essa idade, ao entrarem na adolescência, os rapazes começam a crescer os pelos na cara, começam a falar grosso, as meninas encorpam, 13, 14, 15 anos já aparecem mulheres, se vestem como mulheres, e elas vão sair de casa mesmo. Esse Daniel tem 16 anos. Colocaram ele na orgia, dentro do palácio da Babilônia. Bebida à vontade, comida à vontade, mulheres à vontade, o que ele quisesse. mas sabe o que ele faz? Ele diz, eu não quero me contaminar com nada que seja do mundo. Eu quero continuar firme na minha fé. eu quero continuar fiel ao meu Deus. E ele não se mistura. Ele já é uma pessoa diferente, ele não se mistura, ele não se deixa, como jovem, se seduzir pelas ofertas que o mundo faz, pelos prazeres que o mundo oferece. Ele se mantém fiel a Deus. Atenção, jovens. Quando eu olho para a igreja, eu concordo com o flauzilino. Eu estava lá atrás, e um pai estava com dois filhos indo para a escolinha. Ah, meu filho está aqui, está fazendo aniversário hoje, ora por ele. Eu orei pelo menino, quantos anos? Nove anos. Vai para a escolinha, mas vai chegar uma hora que ele não vai querer mais a escolinha. Porque quando ele completar essa idade do Daniel, e isso eu falo não apenas dele, mas de todos os jovens de modo geral, eles vão querer ir para o mundo. e eu olho para esta igreja, eu não vejo jovens. Apesar que você, que nasceu de novo, é uma criança. Mas, eu não vejo aqui, um monte de adolescentes. Eu vejo ali, eu vejo ali o Jean Paolo, o meu netinho, que tem seis anos, tudo bem Jean Paolo? Eu vejo o João Mateus, estão aqui com a gente, mas depois, vai ser complicado. O Daniel recebeu a educação do pai e da mãe, mas foi uma coisa tão sólida, foi uma coisa tão firme. Não é essa moleza que tem hoje, a criança chora, a mãe dá o celular, dá o videogame, a criança fica baixando o aplicativo de jogos, não sai dos jogos. Não é como hoje. na época do Daniel, ele recebeu uma formação tão sólida, o pai e a mãe tiveram tanta responsabilidade com a formação daquele menino, que ele, mesmo tendo tudo à disposição, ele não quer saber de bebidas, nem das drogas existentes na época, porque dentro daquele palácio, haviam também bebidas e drogas inebriantes, ele não quer saber, porque recebeu a formação dos pais. Nós temos que ter essa responsabilidade com os nossos filhos. Ensina a criança o caminho em que ela deve andar e quando crescer não se desviará dele. E se se desviar, se você criar o teu filho, a tua filha, na igreja, aos pés do Senhor e quando atingir a idade da adolescência, se desviar para o mundo, sabe o que vai acontecer com o teu filho e com a tua filha? Todo dia, toda noite, o Espírito Santo vai estar dizendo, volte para os meus braços, filho pródigo, filha pródiga, porque eu te escolhi deste mundo, você não pertence a este mundo, eu te chamei desde o ventre da tua mãe, tu és meu, tu és minha, o teu filho e a tua filha, mesmo desviados, eles vão receber a informação do Espírito Santo de que Jesus está voltando. Eu, aos 14 anos, comecei a trabalhar na General Motors de office boy e fui estudar à noite, aprendi a fumar com a molecada, enfim, fui para o mundo, me tornei altamente perturbado, mas mesmo quando eu estava com as piores companhias, eu olhava para o céu, o Espírito Santo fazia o meu coração tremer e eu pensava, e se Jesus voltar agora? E se Jesus voltar agora? O que vai ser de mim? planta a semente da palavra de Deus no teu filho e na tua filha. Vai para a igreja assim, tira os joguinhos, tira o celular que só tem violência naqueles jogos, faz a criança assistir desenhos da palavra de Deus, faz o seu filho e a sua filha virem para a igreja, insista com isso, mesmo que a criança bata o pé, esperneia e chore, vão para a igreja, enquanto você puder pegar o teu filho e a tua filha pela mão e trazer para a igreja, faça isso, quando você não puder mais trazer pela mão e eles voarem sozinhos, tudo bem, eles vão voar, mas não vão voar sozinhos, porque o Espírito Santo de Deus vai acompanhá-los, eles terão a companhia dos anjos de Deus, o céu vai guardar o seu filho, a sua filha, por amor a você, por amor a você que ensinou os filhos, Daniel foi ensinado, e aos 16 anos de idade, além de não se envolver com as malandragens no palácio, ele tem um costume que lhe foi ensinado, que está na palavra de Deus, e é um costume que ele não abandona, ele não abre mão desse costume, Daniel, com 16 anos, três vezes por dia, ele entra no seu pequeno quarto, abre a janela, se ajoelha, estende as mãos na direção de Jerusalém, na direção do Oriente, porque ele está na Babilônia, é um escravo, e ele ora a Deus, ele faz isso três vezes por dia, opa, é hora da oração, tenho que ir, agora é a oração da manhã, agora é a oração da tarde, agora é a oração da noite, três vezes por dia, ele vai, é um compromisso, ele não falta, o próprio Deus diz lá para os anjos, minha gente, agora para, porque o Daniel vai orar, Deus para para ouvir a oração do Daniel, porque ele marcou o encontro com Deus, você está entendendo isso? É como se Deus dissesse lá no céu, eu não posso deixar o Daniel falando sozinho lá, ajoelhado, porque ele marcou o encontro comigo e eu não posso faltar, você está compreendendo o compromisso da oração que é? Compromisso de estar na presença de Deus, quando você diz, eu vou estar aqui sete vezes, doze vezes, eu não vou faltar nenhuma quarta, nenhuma sexta, nenhum domingo, eu vou estar na casa do pai, esse é meu compromisso, Deus diz assim, agora anjos, vamos parar um pouquinho, porque o meu servo, a minha serva foi para minha casa e eu preciso ouvir a sua oração, eu preciso ouvir o que esta pessoa que me ama vai dizer, é marcar um encontro com Deus, quando você marca um encontro com Deus, Deus marca um encontro com você também, e Deus não falta, seria muito chato Deus dizer assim, domingo que vem, hoje você veio, eu estou aqui, eu estou aqui, você veio, aí você diz assim, bom, eu ia, mas como o pastor João Ribeiro não está lá na sede, hoje eu não vou, aí Deus fala, eu não sirvo, o João Ribeiro é melhor que eu por acaso, pensa que Deus não imagina essas coisas, você tem que ter um compromisso com Deus, de estar na presença de Deus, e não faltar, Deus precisa ter na mente dele, a certeza de que naquele dia, naquele horário, você vai estar na presença dele, aí Deus vai se agradar muito, aí Deus vai se regozijar, como ele se regozijava com Daniel três vezes por dia, oração da manhã, oração da tarde, oração da noite, olha lá, Daniel está ajoelhado, anjos, dêem uma olhada, olha lá, Daniel ajoelhado, um garoto, 16 anos, minha gente, comprometido com Deus, adorador de verdade, ele não falta nenhuma oração, ele não falta nenhum horário, ele não falta nenhum dia, todos os dias, é compromisso daquele garoto, isso o tornou mais diferente ainda dos outros jovens daquela geração, Daniel passou a ser muito, muito conhecido no céu, muito conhecido, Deus o conhecia, os anjos o conheciam, os arcanjos o conheciam, Daniel era famoso no céu, preste atenção, famoso no céu, e ele nem sabe, ele nem imagina como ele é famoso no céu, porque que ele é famoso no céu, porque ele tem compromisso com Deus, e o que que ele faz nos encontros com Deus, ele ora, ele ora, tem 16 anos, mas ele ora, ele ora de coração, ele é famoso lá na glória, então aqui na terra, Deus começou a deixar o Daniel, o jovem Daniel, famoso também, Deus começou a revelar coisas para aquele jovem, que não se contamina com as coisas do mundo, que se mantém fiel a Deus, e no compromisso que ele tem de buscar a Deus, Deus então começou a favorecê-lo, começou a destacá-lo, como naquela ocasião, você deve ter lido no capítulo 2 do livro de Daniel, que o rei Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, teve um sonho perturbador, depois daquele sonho, ele nem dormia mais, ele ficava tremendo, mas ele não sabia o que significava o sonho, e Nabucodonosor era muito supersticioso, ele tinha um ministério de adivinhos, de astrólogos, de magos, de encantadores, ele era muito supersticioso, então ele convocou todos os sábios, astrólogos, magos, todos os feiticeiros, todos que lidavam com o sobrenatural, Nabucodonosor convocou, marcou uma audiência, todos eles compareceram, a sala real ficou lotada, um mago mais famoso do que o outro, um astrólogo mais famoso do que o outro, aquela disputa de vaidades, Nabucodonosor diz assim, eu reuni vocês aqui, porque eu tive um sonho, e eu não sei a sua interpretação, e eu quero que vocês contem o que foi que eu sonhei, ele era supersticioso, mas não era tonto, como assim vei, contem-nos o sonho primeiro, e nós daremos a interpretação, vocês não são adivinhos? Contem o que eu sonhei, me contem o meu sonho, e aí eu vou acreditar que vocês realmente são adivinhos, se vocês não me contarem o meu sonho, é porque vocês são enganadores, são mentirosos, são falsos profetas, contem o meu sonho, já estou ficando irritado, um monte de astrólogo e magos aqui, e ninguém consegue contar o meu sonho, o que foi que eu sonhei? E os astrólogos já vendo que o rei se enfurecia, o rei, por favor, não há governante nem dominador em toda a terra que exija isso dos seus magos, dos seus adivinhadores, conte-nos o teu sonho que daremos a interpretação, Nabucodonosor falou a sentença de vocês, todos será morte, eu vou assinar um decreto, todos vocês serão mortos, porque vocês não são adivinhadores, coisa nenhuma, vocês não são magos, coisa nenhuma, são enganadores, são fraudulentos, e sentenciou todos a morte, o Daniel era um dos sábios, iria morrer por causa dos falsos profetas, Daniel, o jovem Daniel, entrou no quarto dele, abriu a janela, e começou a buscar a Deus, Deus, se o senhor não assistiu o que aconteceu lá na sala real, eu vou contar, e ele contou para Deus, e eu vou ser morto também, eu, e o Sadraque, o Mesaque, o Abidinego, seremos mortos também, o senhor sabe, o que, o rei Nabucodonosor sonhou, os astrólogos e adivinhos disseram para Nabucodonosor, só os deuses podem dizer isso, nós não, eles acreditam em vários deuses, mas eu acredito no senhor, o senhor sabe o que Nabucodonosor sonhou, me conta o sonho dele, meu Deus, olha o que o jovem está pedindo, me conta o sonho do rei e me dá sua interpretação, no meio da noite, Deus responde a oração do jovem Daniel, e ele passa a noite cantando e louvando a Deus, Deus contou qual foi o sonho do rei Nabucodonosor e Deus contou até a interpretação, Daniel louvou o senhor, chegou no general principal e disse pode me colocar na presença do rei porque eu sei o que ele sonhou, eu vou dar a interpretação, é mesmo? fala para ele não matar ninguém não, fala para ele não matar ninguém, eu sei o que ele sonhou, e o general principal marca a audiência com Nabucodonosor que ainda estava furioso, esse jovem hebreu está garantindo que sabe o que vossa majestade sonhou, Nabucodonosor olha para aquele garoto um garoto um garoto você sabe o que eu sonhei? você sabe o que eu sonhei? Daniel olha para o homem mais poderoso da terra e diz o segredo que o rei está exigindo requerendo homem nenhum nem mago nem astrólogo nem adivinho nem cantador ninguém pode dizer mas ah escute isso o rei Nabucodonosor mas há um rei maior do que o senhor há um deus no céu que revela todos os mistérios Nabucodonosor acreditava em vários deuses os vários deuses dos astrólogos e adivinhos não puderam revelar nada porque são falsos deuses mas o deus de daniel é o único e verdadeiro deus é o deus que sabe de todas as coisas é o deus que conhece todos os mistérios daniel olha para o rei e diz o rei escute o sonho que o senhor teve foi este e ele e ele conta o sonho eu não vou te contar o sonho se você quiser depois você leia a palavra leia depois o capítulo 2 do livro de daniel o rei fica a pouco daniel contou o que aconteceu e isso elevou uma posição de mais destaque ainda mas qual era a alavanca do crescimento do daniel um profundo relacionamento com deus através da oração um compromisso de buscar a deus de marcar aquele horário e deus saber que naquele horário ele pode parar para ouvir um de seus filhos daniel era famoso no céu mas deus o faz famoso na terra e ele começa a crescer no palácio de Nabucodonosor e o tempo vai passando e ele continua fiel a este deus e a este hábito de oração todos os dias os anos vão passando ele só vai crescendo crescendo mas ele é fiel a esse compromisso de buscar a deus de estar na presença de deus de não faltar nenhuma vez daniel nunca disse hoje eu estou indisposto não vou orar hoje não estou me sentindo bem não vou orar ou hoje eu não vou na face de deus não vou buscar a presença de deus porque eu não estou bem daniel se mantém fiel a este compromisso de buscar a deus em todos os horários todos os dias sem faltar nenhuma vez os anos vão passando e ele não muda ele enfrenta crises desafios ele enfrenta perseguições inverjas boicotes ciladas armadilhas tentam derrubá-lo o rei da Babilônia cai é substituído por outro vem outro e é substituído três vezes o governo mudou três vezes houve uma mudança de direção da Babilônia e nas três vezes nas três vezes Daniel continuou no topo sempre no topo por quê? porque Deus o exaltava e porque Deus o exaltava porque ele tinha compromisso com Deus ele não faltava no seu compromisso com Deus Daniel agora está velho e passaram muitas décadas muitas e muitas décadas muitos anos ele envelheceu todo mundo envelhece ele envelheceu Daniel está agora com 86 anos daqui a 20 anos vou ter a idade dele ele está com 86 anos e ele foi pro Rio não Rio de Janeiro viu ele foi pro Rio Tigre foi lá à beira do Rio Tigre foi lá ele está velho 86 anos o que foi que Daniel idoso foi fazer à beira do Rio será será que ele se aposentou minha gente já trabalhou tanto nessa vida já serviu tanto a Deus já orou tanto nessa vida já teve tantas experiências nessa vida ele está com 86 anos será que ele se aposentou e foi lá à beira do Rio Tigre será que ele foi curtir a natureza descansar respirar ar puro será que ele foi pescar velho adora pescar será que ele foi lá no Rio tem muito peixe lá poxa nunca pesquei será que ele foi pescar ou será que ele foi fazer um passeio turístico de barco o que Daniel com 86 anos de idade e velho foi fazer à beira do Rio Tigre e foi fazer o mesmo que ele fez durante toda a sua vida desde quando aprendeu esse segredo ele foi fazer o que ele sempre fez ele foi lá na beira do Rio Tigre ele se ajoelhou idoso velho encarquilhado e levantou as mãos para o céu e orou ao Deus Todo Poderoso o Deus que o conhecia muito bem e que também Daniel conhecia bem demais e ele ora ele está na beira do Rio Tigre orando uma vida de oração lindo isso não? uma vida na presença de Deus envelheceu na presença de Deus está perseverando até o fim não aposentou não está nativa e muito ativo hein? ele está ativo ele está muito ativo aos 86 anos de idade eu quero que você se mire no exemplo de Daniel quero que você olhe para o exemplo dele quanto falta para você chegar em 86 anos de idade quanto falta para você chegar aos 86 quem quer viver pelo menos até os 86 Jesus não voltará antes quem quer ir até os 86 mas você quer chegar nos 86 ali de pijama de pantufa descabelado descabelada você quer chegar aos 86 anos reclamando que dói aqui dói ali que a vida é uma droga que você sofreu só teve amarguras tristezas ou você quer chegar aos 86 anos como Daniel dizendo vivi bem vivi bastante passei por lutas desafios me jogaram até na cova dos leões fizeram de tudo para me destruir a vida toda mas eu posso dar o meu testemunho Deus é fiel e nunca me abandonou assim como eu nunca deixei a Deus um só dia da minha vida Deus também não me abandonou um só dia aos 86 anos ele está ali à beira do rio tigre orando orando a Deus e aí acontece uma coisa sobrenatural quero que você abra mais uma vez a palavra de Deus no livro de Daniel capítulo 10 versículo 2 porque eu apenas vou ler sem comentários porque é o próprio Daniel que vai te contar o que aconteceu ali enquanto ele orava à beira do rio tigre é ele que vai te contar ele escreveu de punho isso aqui naqueles dias eu Daniel estive triste por três semanas completas manjar desejável não comi nem carne nem vinho entraram na minha boca nem me ungir com um guento até que se cumpriram as três semanas sabe por que ele andava triste? porque Deus começou a revelar para ele as coisas que iam acontecer o fim das coisas o fim da raça humana o fim do mundo o fim do seu povo as guerras as pestes as doenças as pragas o desamor o ódio a idolatria a feitiçaria a maldade humana a iniquidade se multiplicando as guerras pelo mundo a violência as drogas a perdição da juventude a perdição da família a perdição dos valores a falta de temor de Deus eu estou mostrando para ele tudo o que iria acontecer nos últimos dias ele ficou muito triste três semanas inteiras ele só chorou jejuou orou três semanas inteiras e no dia vinte e quatro do primeiro mês eu estava a borda do grande rio Idequel cujo nome para nós é Tigre Rio Tigre e levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho e os seus lombos singidos com ouro fino de ufaz e o seu corpo era como turquesa e o seu rosto parecia um relâmpago e os seus olhos como tochas de fogo e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalados e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão e só eu Daniel vi aquela visão os homens que estavam comigo não a viram não obstante caiu sobre eles um grande temor e fugiram e esconderam-se fiquei pois eu só e vi e vi esta grande visão veja uma vida de oração tem gente ao lado dele mas Deus não mostra para os outros o que ele está mostrando para o seu servo Daniel só eu vi eu fiquei só e não ficou força em mim e transmutou-se em mim a minha formosura em desmaio e não retive força alguma contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo a voz das suas palavras eu caí com meu rosto em terra profundamente adormecido e eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos e me disse Daniel homem muito desejado homem muito desejado é isso que Deus deseja homens e mulheres que se façam desejáveis para Deus através da oração através de uma busca incessante através da fidelidade através do temor Daniel homem muito desejado está atento às palavras que te vou dizer e levanta sobre os teus pés porque eis que te sou enviado e falando ele comigo estas palavras eu estava tremendo uma coisa muito gloriosa ele estava tremendo 86 anos de idade tremendo então me disse olha que coisa linda não temas Daniel porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar te perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras desde o primeiro dia Daniel desde a primeira oração que você fez quando você era uma criança as tuas palavras são ouvidas quando você é temente a Deus quando você o busca com compromisso quando você deseja comunhão você se torna desejável para o céu desejável para Deus conhecido no céu e respeitado pelos anjos agora olha que coisa linda vamos voltar aqui nesse versículo 12 então me disse não temas não temas porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a oração tem que ser feita de coração a busca a Deus tem que ser feita de coração o mandamento de Deus é amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender ó ele não fica só na emoção do coração ele quer compreender ele quer entender ele quer estudar ele quer se aprofundar ele conhece a palavra e aquele ser glorioso diz e a humilhar te perante o teu Deus ele é de família nobre família real culto desde adolescência se tornou poderoso em três governos da Babilônia é um vencedor ele não é orgulhoso está entendendo isso? não é soberbo é um homem de alto prestígio é do alto escalão está no topo mas não é orgulhoso ele é humilde e continua se humilhando tem 86 anos de idade e continua se humilhando como é que ele se humilha como é que um ser humano se humilha na presença de Deus Deus eu não sou nada nem ninguém eu sou pó e cinza sou menos do que um grão de areia não sou nada para que o Senhor possuidor do céu e da terra e de todo o universo se importe comigo para que ouça as minhas palavras quem sou eu para que o Senhor atente para as minhas palavras eu não sou nada eu não sou ninguém eu preciso do teu favor eu preciso da tua misericórdia eu preciso do teu perdão eu preciso da tua presença sem a tua presença eu não sou nada é assim que um ser humano se humilha na presença de Deus e que você Daniel desde o primeiro dia passou a aplicar o seu coração e a compreender e a humilhar-se perante Deus ó são ouvidas olha o que a palavra está dizendo olha o que o ser glorioso está dizendo são ouvidas as tuas palavras e eu vim escute isso e eu vim por causa das tuas palavras isso me lembra aquela mulher cirofinícia que foi para Jesus expulsa o demônio da minha filha mulher eu não vou pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos é mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa do seu dono Jesus disse mulher por esta tua palavra vai por esta tua palavra vai o demônio já saiu da tua filha esse ser glorioso veio por causa das palavras que Daniel dizia forte isso não forte muito forte vim por causa ó por causa das tuas palavras Daniel praticava uma coisa que nós já ensinamos aqui para você na paz e vida está no segundo livro de crônicas capítulo 7 versículo 14 essas palavras que eu vou dizer foram escritas 500 anos antes de Daniel atenção essas palavras já existiam há cinco séculos o próprio Deus disse e você vê que o que Daniel pratica e o que o ser glorioso está falando com Daniel é o mesmo que o próprio Deus tinha falado 500 anos antes segundo o livro de crônicas capítulo 7 versículo 14 Deus diz e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos eu ouvirei dos céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra é exatamente isso que nós lemos aqui 500 anos depois a confirmação de que Deus não mudou a palavra em 500 anos até Daniel quem está compreendendo isso Deus não mudou é a palavra é a palavra pura 500 anos depois Deus continua exigindo a mesma coisa a mesma coisa Deus não mudou a palavra Deus não adaptou a palavra ah está em outro país outro povo outra região outra cultura deixa adaptar a palavra para eles não Deus não adaptou a palavra Daniel desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a buscar o Senhor e a compreender os seus mistérios e a se humilhar perante o teu Deus são ouvidas as tuas palavras a mesma teologia que o próprio Deus entregou 500 anos antes lá com o rei Salomão Deus não muda a palavra dele minha gente a palavra de Deus é uma só eu estou aqui há há 2.556 anos de Daniel eu estou numa distância temporal enorme 25 séculos me separam de Daniel mas é maravilhoso saber que esta palavra é eterna e que Jesus disse passarão os céus e a terra mas as minhas palavras não hão de passar é maravilhoso saber que esta palavra continua atual e que é isso que a humanidade está precisando hoje Daniel teve essa experiência eu quero que você só para eu terminar a mensagem eu vou terminar a mensagem mas eu quero que antes de terminá-la você compare essa experiência do profeta Daniel com a experiência do apóstolo João discípulo de Jesus que vai acontecer 600 anos depois de Daniel atenção o que Daniel viu e ouviu nós vamos comparar com a experiência do apóstolo João seis séculos anos depois lá no livro de Apocalipse capítulo 1 vai comigo por favor capítulo 1 versículo 10 o João está preso numa ilha porque é pregador do evangelho e querem silenciá-lo lá naquela ilha prisional naquela ilha de segurança máxima o apóstolo João é que nem o Daniel ele busca o Senhor o tempo todo e ele também está velho o João aqui nessa experiência ele está com mais de 90 anos aqui ele é mais velho que o Daniel olha o que o próprio João escreveu eu João fui arrebatado em espírito no dia do Senhor quer dizer domingo o dia que Jesus ressuscitou e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia o que vês escreve-o num livro e envia-o às sete igrejas que estão na Ásia a Éfeso a Esmirna a Pérgamo a Tiátira a Sardes a Filadélfia e também Laodiceia e eu João virei-me aquele idoso de 90 anos e eu virei-me para ver quem falava comigo porque ele estava sozinho naquela ilha e virando-me vi sete castiçais de ouro e no meio dos sete castiçais um semelhante ao filho do homem filho do homem com letra maiúscula puxa parece Jesus parece Jesus mas está tão diferente é semelhante parece o filho do homem parece o Jesus que eu conheci e que ressuscitou ele está no meio dos sete castiçais parece Jesus vestido até os pés de uma veste comprida e singida pelo peito com um cinto de ouro e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca como a neve e os olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente como se tivesse sido refinado numa fornalha e a sua voz como a voz de muitas águas e ele tinha na sua destra na mão direita sete estrelas e da sua boca saia uma aguda espada de dois fios e o seu rosto era como o sol quando na sua força resplandece e eu quando o vi caia seus pés como morto e ele pôs sobre mim a sua mão direita a sua destra dizendo-me não temas eu sou o primeiro e o último e o que vive fui morto mas eis aqui estou vivo para todos sempre amém e tenho as chaves da morte e do inferno a experiência pode ser repetida uma vida de oração uma vida na presença de Deus uma vida de buscar ao Senhor Jesus está voltando ele está voltando Daniel chorava porque ele viu o nosso tempo se você ler o livro de Daniel é um livro pequeno mas fala do nosso tempo fala de tudo isso essa palavra avisa alerta o que está acontecendo e o que vai acontecer quem conhece a palavra sabe e quem não conhece é bom tratar de conhecer o que você não se aprofunda na palavra o que o ser glorioso lá atrás falou para o Daniel desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender Daniel nunca deixou de estudar João nunca deixou de estudar eu confesso para você que eu não deixei de estudar e vou continuar estudando se você não conhece a palavra você precisa conhecê-la porque quanto mais você conhecer a palavra mais vai conhecer o Senhor Jesus porque aqui nesse livro de Apocalipse Jesus tem uma vestimenta e na sua coxa está abordado assim rei dos reis e senhor dos senhores e o livro do Apocalipse diz e o nome pelo qual ele se chama é a palavra de Deus conhecer a palavra de Deus é conhecer Jesus eu vou terminar a mensagem mas eu recebi uma ordem direta do Senhor por isso que eu acabei sendo conhecido no Brasil inteiro como o pastor que mais faz apelo para quem quer entregar a vida para Jesus ele me disse isso ele falou toda vez que você pregar seja para pouca ou muita gente nunca deixe de fazer o apelo eu tenho que fazer porque não adianta nada você ouvir tudo isso e não tomar uma decisão mas você é livre ninguém te obriga nem o próprio Deus te obriga Deus não vai te pôr um cabresto Deus não vai te colocar uma canga ou te colocar algemas e correntes Deus não vai te obrigar a nada Deus não vai te obrigar é você que tem que tomar a decisão decisão livre e espontânea ou não tomar ou não tomar ficar neutro já é uma decisão não se manifestar já está já está decidido para ir para o inferno você não precisa fazer mais nada absolutamente nada mas se você quiser ir morar na glória você tem que receber Jesus Cristo como teu único suficiente exclusivo e eterno salvador e os teus pecados serão perdoados e o teu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro e lá ficará registrado para ir para o inferno você não precisa fazer nada mas para ir para o céu você tem que levantar a tua mão então toda a igreja fica de pé o evangelho de João diz assim no capítulo 1 versículo 12 mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus é da vontade de Deus que você nasça de novo Deus tem tanta vontade de ver você como nova criatura que ele deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna Deus quer te salvar por isso que ele entregou Jesus para ser o nosso único suficiente exclusivo eterno salvador Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém vem ao pai a não ser por mim ou é por Jesus ou não tem salvação ou é por Jesus ou não tem vida eterna você ouviu a palavra falta a decisão Jesus está voltando eu te garanto listar as portas então vou perguntar agora você que ouviu esta palavra e que quer ir morar no céu que quer o seu nome escrito no livro da vida você tem que levantar a sua mão para receber Jesus então pergunto quem aqui quer receber Jesus como único suficiente exclusivo e eterno salvador ergue a mão direita bem alta todos que querem isso o mais alto que você puder o mais alto o mais alto que você puder de que eu quero o meu nome escrito no livro da vida eu quero o salvador Jesus eu quero a vida eterna isso vem com a mão erguida aqui para frente por favor vem com a mão erguida vem para cá e vamos aplaudir ao senhor Jesus por cada vida que está chegando vem vem todos que ergueram as mãos venham e vamos aplaudir ao senhor por cada vida que está chegando enquanto essas pessoas estão vindo porque estão decidindo veja atenção atenção essas pessoas que estão vindo para frente estão tirando do diabo a decisão de que eles iam para o inferno eles estão decidindo eu vou para o céu pode abaixar a mão agora eu quero chamar aqui os filhos pródigos que hora que você escolheu para desviar em filho que hora em filho que você escolheu para se contaminar com os manjares do mundo hein que hora que você foi escolher para se contaminar se espojar com os porcos se sentar na mesa dos escarnecedores que hora que você foi escolher em filho filha para se desviar bem agora não não desviei não pastor eu continuo servindo a Deus é mesmo é mesmo sentando com aqueles ímpios fazendo as coisas erradas que você vem fazendo você está servindo a Deus a quem você está enganando a você mesmo a você mesma se você não pedir perdão a Deus se você não se arrepender se você não buscá-lo como pai se você não vier como filho pródigo você vai continuar no chiqueiro você pode até falar que é de Jesus mas não é se a trombeta tocar você não sobe e a trombeta está para tocar conserta a tua vida agora você não percebe que o mundo está te atraindo que o diabo está te levando para uma sedução sem volta você não percebe que o diabo está trabalhando para você perder a sua alma você não percebe isso perceba agora então que o Espírito Santo de Deus está trabalhando pela tua salvação para que você volte para os braços do Pai mas eu voltei a fumar voltei a beber voltei a falar palavrões voltei a ser uma pessoa violenta voltei a fazer coisas erradas coisas ilícitas acho que Deus nem gosta mais de mim Deus nunca deixou de te amar nunca vai deixar de te amar ele ele quer que você venha do jeito que você está porque ele vai te restaurar ele vai te libertar filho pródigo é com você filha pródigo é com você não se faça de tonta e você não se faça de surdo é com você que o Espírito de Deus está falando vem filho pródigo sai do teu lugar agora vem filha pródiga sai do teu lugar agora vem os anjos já começaram a cantar e a dançar Jesus disse que a festa no céu quando um pecador se arrepende vem vem filho pródigo vem filha pródiga e vamos aplaudir mais está está vindo mais quando o Espírito Santo chama a pessoa não resiste quando ela ouve a voz doce do salvador ela não resiste vem vem eu quero chamar agora aqui todos os que estão fracos na fé pastor João Ribe a partir de hoje meu primeiro dia eu quero passar a buscar a Deus como Daniel buscava eu quero ter uma vida de oração e uma vida na presença de Deus mas ultimamente eu ando fraco na fé ultimamente não tenho forças nem para orar não tenho forças nem para ler a palavra mas a partir de hoje eu quero ser como Daniel era então vem aqui para frente em nome de Jesus que nós vamos orar e o Espírito Santo vai te abençoar você vai voltar a sentir aquela empolgação aquela alegria aquele desejo aquele amor aquela vontade de estar na igreja aquela vontade de trabalhar para Jesus aquela vontade de orar de jejuar de buscar a face de Deus vem para cá vem para cá enquanto enquanto mais pessoas estão vindo quero falar com você que está assistindo essa mensagem pela tv ou que está ouvindo pela rádio feliz fm ou pelo aplicativo grátis da rádio feliz que você baixou lá na app store na google play você que está assistindo essa mensagem no youtube.com barra johribe ou no facebook você que está sentindo a presença de Deus aí mesmo à distância Deus falou com você quer entregar a vida para Jesus diga sim eu quero então se ajoelha ao lado do teu rádio do teu televisor do teu computador quer voltar para Jesus diga sim eu quero então se ajoelha aí onde você está pastor johribe eu estou dirigindo ouvindo esta mensagem no rádio eu não tenho como me ajoelhar tudo bem coloque a mão direita sobre o seu coração não precisa nem parar o carro pastor johribe eu estou numa penitenciária estou ouvindo esta palavra eu estou desviado eu me desviei tanto que vim parar nas grades estou numa prisão mas a palavra falou comigo eu quero entregar a vida para Jesus eu quero voltar para Jesus então se ajoelha aí mesmo dentro da cela você que está está num presídio feminino faça a mesma coisa pastor johribe eu estou ouvindo esta mensagem no ônibus no trem mas eu quero entregar a vida para Jesus eu quero voltar para Jesus eu não tenho como me ajoelhar tudo bem Deus está te vendo coloque a mão direita sobre o teu coração enquanto nós fazemos esta oração e eu vou pedir que cada pessoa que veio aqui para frente aqui na sede nacional da paz e vida se ajoelhe diante do altar coloque a mão direita sobre o teu coração com fé olha a oração que Deus ouve é aquela que sai do coração apesar de você repetir as palavras que eu vou dizer sinta cada palavra saindo do seu coração olha assim comigo meu Deus e meu Pai meu Pai querido meu Deus amado muito obrigado por me amar eu estou agora aplicando o meu coração para compreender e compreendi a tua palavra e agora eu me humilho na tua presença eu me ajoelho para invocar além da tua presença o teu perdão eu preciso do perdão apaga Senhor as minhas iniquidades as minhas transgressões apaga o meu passado me purifica agora com o sangue de Jesus e escreve o meu nome no livro da vida e me ajuda a perseverar até o fim porque os dias são maus estamos nos últimos dias mas eu quero ficar de pé na tua presença quando eu partir seja pela minha morte ou pelo arrebatamento eu quero estar até o fim na tua presença porque eu tenho este direito porque eu declaro agora que o Senhor Jesus é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém parabéns pela decisão e seja bem-vindo a paz e vida venha confirmar esta decisão pessoalmente publicamente diante de Deus num encontro de paz e vida nessa quarta-feira reunião de busca pelo Espírito Santo na paz e vida mais próxima de você às nove da manhã três da tarde ou sete horas da noite para encontrar o endereço da paz e vida aí pertinho da sua casa acesse o site www.pazevida.org.br todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você paz e vida é possível viver de amor bom por amor ao reino de Deus é sim e muito mais do que você imagina Deus pode realizar na sua vida preste atenção disse Jesus o que eu vos digo aos ouvidos pregai-os sobre os telhados eu estou lendo aqui um trecho da carta do apóstolo Pedro que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus um dos mais chegados ele foi testemunha ocular de todos os fatos da vida de Jesus porque desde aquela tarde em que Jesus disse vem após mim você vai ser pescador de homens Pedro ficou três anos com Jesus de noite eu acho que três anos dá para conhecer uma pessoa dá ou não dá Pedro ficou ali com Jesus vivenciando com ele todas as palavras milagres testemunhos e quando você convive com uma pessoa dá para conhecê-la bem dá ou não dá para saber se a pessoa é verdadeira se a pessoa tem vida dupla se a pessoa a mente se a pessoa engana é ou não é então Pedro que conviveu três anos com Jesus escreveu duas cartas eu estou lendo a primeira delas no capítulo 2 versículo 22 e Pedro dá o testemunho a respeito de Jesus ele diz assim o qual não cometeu pecado nem na sua boca se achou engano já imaginou isso a pessoa durante três anos não contar nem uma mentirinha não ter um deslize por menor que seja Pedro está dizendo é eu examinei de perto viu ele nunca cometeu pecado e da sua boca nunca saiu uma mentira Pedro escreveu isso falando sobre a sinceridade de Jesus a pessoa que Jesus é e é interessante viu porque uma vez Pedro falou assim para Jesus deixa eu ler para você está registrado no evangelho de Marcos capítulo 10 no versículo 28 e Pedro começou a dizer-lhe Jesus eis que nós deixamos tudo e te seguimos é porque Pedro deixou um barco cheio de peixe deixou a sua profissão deixou a sua rede deixou tudo né para andar coladinho com Jesus mas ele quer saber senhor o que é que eu ganho qual vai ser a minha recompensa e Jesus respondendo disse em verdade vos digo que ninguém há que palavra hein ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou mulher ou filhos ou campos por amor de mim e do evangelho que não receba cem vezes tanto já neste tempo em casas e irmãos e irmãs e mães e filhos e campos com perseguições e no século futuro a vida eterna então esse Jesus que nunca mentiu que nunca pecou que nunca enganou que nunca iludiu ninguém ele garantiu cem vezes tanto já neste tempo Deus e o senhor Jesus não é e para mim Jesus é Deus porque ele disse eu e o pai somos um ele não se limita a nos recompensar só depois da nossa morte só na vida futura ele está dizendo já nesta vida nesse tempo presente aqui mesmo com perseguições mesmo com posições Jesus está garantindo cem vezes tanto cem vezes mais agora é lógico por que muita gente não recebe cem vezes tanto porque o segredo está aqui nessa frase que Jesus disse olha que interessante você vai pegar agora Jesus disse assim que não tenha feito isso por amor de mim e do evangelho esse é o segredo aquilo que você der para o reino de Deus por amor a Jesus Cristo por amor ao evangelho para que o evangelho seja pregado ele está garantindo aqui cem vezes mais já neste tempo não basta apenas dar preste atenção senão os banqueiros ao invés de investirem na bolsa de valores investiriam no evangelho não é? ah eu quero receber cem vezes mais não basta apenas dar esse é o segredo tem que ser por amor de Cristo por amor de mim disse ele e do evangelho demais isso né? olha o segredinho aqui se você por amor de Cristo e do evangelho para que o nome do Senhor seja glorificado der por exemplo cem reais quanto que é cem vezes mais? dez mil né? opa já neste tempo ele que nunca mentiu garantiu isso afinal você acredita em Jesus ou não? ou você acha que ele está mentindo aqui será que ele está querendo o teu dinheiro te enganar? não seja uma pessoa ingênua ele é o dono de todas as coisas ele é o dono de todas as riquezas de todos os países ele é o dono do mundo inteiro ele é o dono do universo ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores você acha que ele quer o teu dinheirinho? pelo contrário ele quer te dar cem vezes mais se você doar por amor de mim e do evangelho ele está frisando então por que que você não experimenta fazer isso? agora vem cá se eu dou cem reais por amor a Cristo é o evangelho e já neste tempo ele vai me retribuir cem vezes mais ou seja dez mil e se eu der ao invés de cem mil reais e ele me retribuir cem vezes mais cem mil já neste tempo ele está garantindo ou você acredita em Jesus ou você não acredita por que que você não experimenta? faça por amor a Cristo e ao evangelho a sua doação deposite na conta dos pregadores do telhado porque nós somos um ministério que anuncia Jesus que anuncia a salvação que anuncia uma vida abençoada uma vida abundante nós anunciamos a volta de Jesus nós ganhamos almas no Brasil e em toda parte estamos fazendo um grande trabalho nosso interesse é anunciar Jesus é pregar o evangelho para que todos o conheçam se você ama Jesus faça a sua doação deposite experimente veja se Jesus está falando a verdade ou se ele está mentindo o que você acha se você acha que ele fala a verdade o que você perde em doar por amor a Cristo e ao evangelho para que o nome do Senhor seja glorificado e vida sejam salvas então faça o seguinte anote essa conta que patrocina a pregação do evangelho que é a conta dos pregatores do telhado anote aí a conta no banco Bradesco e faça o seu depósito a sua transferência na agência 1074 conta corrente 7733 dígito 0 hoje em dia não é é tão fácil até um pix você pode fazer agora quanto mais cedo quanto mais rápido você fizer isso por amor a Cristo e ao evangelho mais rapidamente você vai receber 100 vezes mais portas do emprego vão se abrir você que trabalha por conta própria novos clientes novas vendas novos negócios ele vai tirar todos os impedimentos para cumprir esta palavra porque ele não mente ó Pedro deu testemunho Pedro que fez essa pergunta o que é que eu ganho eu larguei tudo para te seguir Pedro deu testemunho eu convivi com ele ele nunca pecou nem engano se achou na sua boca então confira se você quer fazer um pix você pode usar a chave e-mail que é doar arroba pregadores do telhado ponto org ponto br você também pode usar a chave CNPJ anote aí 43 262 867 barra 1000 ao contrário tracinho 28 ou você pode usar também a chave pix celular dos pregadores do telhado que é 11 9 7 7 7 7 7 7 7 7 7 aí você pega o comprovante da sua doação e encaminha para esse mesmo whatsapp para esse mesmo número de celular que é a nossa chave pix 11 9 7 7 3 7 7 6 7 7 e aí nós iremos incluir o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado e vamos estar orando para dizer assim Jesus o senhor nunca mentiu retribuiu para esta pessoa 100 vezes mais já nesta vida mesmo com perseguição mesmo que o inimigo queira atrapalhar mesmo que queiram prejudicar esta pessoa retribui para ela 100 vezes mais já neste tempo e olha o que é melhor hein e no século futuro a vida eterna faça a prova de Deus confira se Jesus fala a verdade ou não então vou recapturar para você aqui vou colocar uma tela para que você fotografe para que você veja quais são as nossas chaves pix as chaves pix dos pregadores do telhado e quando você faz a sua doação a sua oferta você já se torna um dos pregadores do telhado então a tela está aí primeira coisa Banco Bradesco agência 1074 conta corrente 7733 dígito 0 se você quiser doar usando a chave e-mail a chave pix e-mail é doar arroba pregadores do telhado ponto org ponto br se você preferir usar a chave pix cnpj dos pregadores do telhado então anote aí ó fotografe copie 043 262 867 barra meu contrário tracinho 28 e também a chave pix que é o celular dos pregadores do telhado 11 977 37 7677 e para esse mesmo número de celular você encaminha o recibo o comprovante por whatsapp tá bom e nós vamos incluir o seu nome no livro de ouro dos pregadores do telhado e sempre quando você encaminha para esse número a sua doação o seu comprovante há uma resposta automática que te remete um brinde na hora pode ser um livro pode ser uma mensagem uma oração enfim eu não sei o que você vai receber experimenta aí enviar o seu recibo o seu comprovante encaminhe para 11 977 37 7677 e vamos ver o que você vai receber aí agora tá bom olha vamos confiar em Jesus ele não se engana ninguém ele é o dono da prata e do ouro ele é o dono de todas as coisas o criador e possuidor dos céus e da terra e se você é uma pessoa salva ele também é o teu possuidor ele é o possuidor da eternidade ele é o possuidor das chaves da morte do inferno ele tem poder para garantir o que promete confie nele viu faça isso por amor a Cristo por amor ao Evangelho faça já a sua doação e o Senhor vai te recompensar neste tempo cem vezes mais e no século futuro a vida eterna e lembre-se a sua doação salva vidas Deus te abençoe Bregadores do Telhado Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor Bom chegamos ao encerramento do programa Mensagens de Paz e Vida deste domingo muito obrigado pela sua companhia e atenção amanhã às 11 da noite eu te espero aqui na TV Gazeta novamente hein não falte e agora com muita fé receba e tome posse da bênção sacerdotal o Senhor te abençoe e te guarde o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz Deus te abençoe tchau e aí